Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio, sou apaixonado por tênis e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, hoje a gente vai ter então um vídeo mostrando tênis da hora até 300 reais pra jogar basquete, beleza? Então se você gosta de tênis de basquete e gosta de jogar basquete, se prepara que esse vídeo tá da hora pra você. Então o primeiro que eu separei aqui é um Nike, é este modelo aqui ó, Nike Infuriate ou Infuriate Low. Antigamente ele custava 349 reais e hoje você encontra até por 249, 289, 249 você acha por esses valores. E também tem o, além do Low, tem o Midi, tá? Que é esse aqui ó, você encontra também por 300, 303, enfim, você encontra aí mais ou menos na faixa de 299 reais também. Eu obviamente prefiro o Midi, tá? Eu já falei várias vezes em vários vídeos que eu não sou muito fã em jogar basquete com tênis muito baixo, então como eu falei eu prefiro o Midi e tá também 300 reais. É uma opção show de bola com certeza. Então gente, a primeira dica aí já é bombástica, né? Esse tênis pra mim sensacional. Aí a segunda opção, dessa vez um Adidas, é este modelo aqui ó, Explosive Flash, tá? Você encontra 299, 279, até por 249 reais, tá? É um modelo bem legal também, tá? Adidas, cara, tem vários tênis muito show pra jogar basquete e esse aí é um deles, tá? Além de ser muito casual, um tênis bem bonito e muito bom pra jogar basquete também. Eu vou deixar o link dos tênis aqui embaixo no box de informações, se você quiser procurar. Ou também você pode pesquisar pelo nome que eu tô deixando aí, colocar aí no Google, escrever shopping lá na opção shopping e ver os tênis que tem em vários sites, beleza? Outro modelo que eu separei dessa vez, Under Armour. Pois é, este modelo aqui ó, Under Armour Jet 2017. Esse tênis era caro, hein gente? Hoje em dia você encontra também até por 249 reais. Eu acho este modelo muito bonito, tá? Além de muito bonito, Under Armour a gente tá ligado. São tênis excelentes pra jogar basquete, tá? Quando leva o nome do Stephen Curry, eles são muito, muito caros. E quando não leva o nome do Stephen Curry, você consegue comprar por um valor bem baixo e também são tênis muito bons, tá? Claro que não é um Stephen Curry, mas é um tênis da Under que é muito bom, beleza? Então essa é uma ótima opção, até 249 reais você encontra, tá? Eu vou deixar um link com um valor que eu acho que é interessante. Talvez não seja 249, mas é uma loja que eu tenho certeza que vai chegar, que não vai ter problema nenhum, beleza? Então se quiser, acessa o link aí. Gente, o que vocês estão achando do vídeo? Vocês estão gostando desse vídeo? Foi bastante pedido, hein? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Se tiver bastante comentário, bastante like nesse vídeo, eu vou fazer uma parte 2 com certeza, né? Aí outro modelo, dessa vez da Nike também, esse é bem baixo, tá? Eu já falei, eu não gosto, mas tem muita gente que gosta de tênis bem baixo pra jogar. É este modelo aqui, ó, Nike Flyby, tá? Você encontra, por exemplo, hoje na Centauro até por 229 reais, porém não tem tanta cor e pouquíssimas numerações. Mas, gente, tem vários outros sites que vendem até 299 reais, então dá pra encontrar várias cores também de várias numerações, beleza? Mais uma vez, vou deixar um link no bloco de informações se você quiser acessar um site que eu confie e que esteja um valor legal, beleza? Mas pesquise do jeito que você quiser. Outro modelo também da Adidas é este aqui, ó, Elation. Tanto o 1, que é esse aqui, ó, quanto o 2, que é esse aqui, você encontra desde 229 até 299. Ou seja, tem muito lugar pra comprar, uma variedade muito grande de valores e de cores, beleza? Aí, mais um modelo também da Under Armour. Na verdade, assim, esse aqui, por ele ser todo de couro, talvez algumas pessoas não gostem de jogar muito. Mas ele é bem, bem, bem estilosão, beleza? É este aqui, ó, o Lockdown 2. É, você encontra aí mais ou menos entre 289 reais. Gente, eu até jogaria com esse tênis, tá? Não tenho problema nenhum em jogar com tênis de couro, mas esquenta um pouco. E a gente sabe que tênis de couro marca bastante se você for jogar. Como tem muito movimento de peça, acaba marcando bastante couro e desgastando. Se você gosta, excelente opção. Se você não gosta de jogar com ele, pelo menos estilosão ele é, beleza? Então, tem várias cores também, fica à vontade, é uma bela opção. Mais um Adidas, dessa vez o End2End, beleza? É esse modelo aqui. Você encontra desde 219 até 279 reais na internet. Isso depende da cor, da numeração e, obviamente, do site. De qualquer forma, você encontra abaixo de 300 reais com várias opções de sites pra comprar, beleza? E agora, pra finalizar, mais um Adidas. Dessa vez o Rise Up 2. Esse modelo aqui. Na minha opinião, um dos melhores que eu mostrei aqui, tá? Além de ser muito estiloso, ele é muito bom pra jogar, tá? Eu já vi bastante gente jogando e sei que ele é muito bom mesmo. Esse modelo você encontra, normalmente, por 279 reais. Você pode encontrar também em outros lugares aí que varia próximo disso. De qualquer forma, 279 reais num tênis bom desse, tá valendo muito a pena, beleza? Como vocês viram, gente, eu mostrei bastante o modelo da Adidas porque, realmente, a Adidas tem uma infinidade de modelos de basquete que são baratos e de ótima qualidade. Você pode ter certeza. Se você joga basquete, você vê muita gente nos parques, principalmente, jogando com Adidas. É mais difícil você ver gente jogando com Nike, Under, End One, enfim, todas as outras marcas do que Adidas. Adidas domina nos parques, com certeza. Já aproveita e comenta aqui embaixo também se você conhece algum outro modelo que custa até 300 reais pra jogar basquete que é legal, que eu não falei, beleza? Quem sabe vem pra um próximo vídeo, né? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal pra dar uma força, tá? E se puder, compartilha aí nos seus grupos, grupo de WhatsApp de basquete, no seu Facebook, beleza? Pra dar uma força aí. Tamo junto, é nóis. Devite, até o próximo vídeo. É nóis. Falou!